Olha só meu povo, eu vou conversar aqui com o seu Juscelino, ele é do povoado Macaco e veio aqui na delegacia de polícia nesta manhã de segunda-feira com a sua esposa que está ali confeccionando um boletim de ocorrência, nesta segunda-feira dia 30. Seu Juscelino, o senhor estava me relatando que tem um certo elemento lá no povoado Macaco que está dando trabalho e já não é de hoje. Fale aqui o motivo da sua vinda aqui na delegacia com a sua esposa. Bom dia. Bom dia. É porque ele morava, mas minha irmã não parava, vieram embora para cá. Agora eles passaram seis anos largados, a mãe não gostava dele, ninguém gostava dele. E hoje eles estavam largados e hoje estão juntos. Como é o nome dele? É Geraldo. Como é o Geraldo, conhecido por Biá. Conhecido como? Biá. 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 Certo. Conhecido como Biá. Biá. Mas o nome dele é Geraldo... De que, Eliane? Geraldo Nonato da Silva. Geraldo Nonato da Silva. Geraldo... Nonato da Silva. Geraldo Nonato da Silva. Esse Geraldo Nonato da Silva, ele é do Pará, vem para cá, para Coruatá, está no povoado do Macaco. Só dando confusão lá, do Inamora, por causa da mulher lá. Eu não gosto dele, ninguém gosta dele lá e a gente manda ele embora e ele não vai. Aí eu não sei que motivo ele não quer ir adantar mais dele. Mas por que você não gosta dele? É porque ele já quebrou televisão dela, já pegou no que é dela, vendeu para beber cachaça, já fez as quatro ameaças lá na minha posta umas vezes. Eu bati a posta para não fazer nada com ele. Aí eu veio e restei o boletinho contra ele. E aí, depois de ter registrado o boletinho de ocorrência, ele foi chamado aqui na delegacia? Não, só foi registrado, não foi chamado ele lá aqui não. Só foi registrado o boletinho e pronto. Aí não foi chamado ele aqui não. E agora, será que esse Geraldo, rapaz, ele já está com sete anos aqui em Coruatá, não voltou mais para o Pará. O que aconteceu que ele não vai na casa dele? Não é, porque todo mundo dá conselho, rapaz, vai plantar o pessoal e esse homem não vai. O homem é teimoso, é vigente. O homem só caça meio confusão, viu? Só caça confusão. Só confusão e ninguém quer fazer nada com ele, né? Porque ninguém quer se botar a pene com o bicho naquilo. O senhor trabalha de quê? Eu trabalhava de rosa quando eu podia. Hoje eu doicí, eu bebo ter remédio controlado, pobre em coração. Certo. E aí, é desse jeito. E a sua mulher está ali registrando o boletinho de ocorrência sobre? A irmã minha aqui, porque depois que eles estão juntos, a irmã minha tomou o IPM com nós. Quer dizer que a irmã sua, que é a namorada dele, agora está com confusão com vocês dois? Com nós, quebrou já o pé de planta meio, tudo em conta, e aí é essa bagunça, viu? Essa bagunça, quebra a planta, é confusão em cima de confusão. É em cima. Aí jura a minha mulher direto, querendo dizer que vai dar nela. Ela me chama também um nome muito feio, que eu nem chamo esse nome, eu não gosto não. Tá certo. Quais são os nomes que ela fica ali chamando aí? Aquele nome é que eu... Nome feio. É nome feio, eu nem digo, ninguém nem se gosta mesmo. Tá aqui, conversei com o seu... Juscelino. Seu Juscelino do povoado Macaco. Macaco. Tá aí, o povoado Macaco já é o povoado aqui próximo do... Que ano? É, depois do Bacabal dos Vianos. Depois do Bacabalzinho dos Vianos. É. Tá aí, rapaz, pois tá aí, seu Juscelino, 42 anos de idade, tá ali com a esposa ali. Eu vou conversar com ela aqui, já já ela vai falar mais um pouco a respeito dessa situação. A sua irmã com confusão com ela, né? Uma rapaz... Olha só, meu povo, eu converso aqui com a dona Eliane, que é esposa do seu... Do seu Juscelino, lá do povoado Macaco. Ela vem registrar aqui um boletim de ocorrência contra a sua cunhada, a dona Maria, né? A Conceição de Oliveira. Maria Conceição de Oliveira. O que que essa mulher tá fazendo de errado contra vocês dois aqui? Porque a senhora é a cunhada, né? E ele ali é o irmão da Maria. Não, meu amigo, o seguinte é isso. Essa mulher, eu nunca fiz nada de mal pra ela, porque os irmãos dela lá, tudo provam isso. Nunca fiz nada de mal. O que eu fiz foi o bem pra ela, que quando ela saiu do hospital, que ninguém quis, jogou os pênis nela. Eu que tomei conta. Tomei conta que a minha família me dizia pra mim, minha filha, tu conhece essa mulher desde novo. Tu não faz isso, porque no fim disso aí, tu vai ver, tu vai ter recompensa. E hoje eu tô tendo. Todo mundo passando na minha cara, o que ela faz comigo hoje. Aí veio me ameaçando, deu quatro horas de pau lá pra cima e pra baixo, disse que não vai me pegar no caminho doido d'água. Sem motivo, meu amigo, porque eu nunca fui na casa dela ameaçar ela. Nunca ameaçei ela no caminho, nunca matei, nunca fiz nada. Eu não sei por qual o motivo dessa mulher. O motivo que nós temos dela fazer isso é o marido dela. É o marido dela, porque antes ela não se ajuntava com esse homem. Isso nunca aconteceu lá em casa. Depois que ela se ajuntou com esse homem, como é o nome dele? O nome dele é Geraldo Manato da Silva, conhecido por Biá. Conhecido como Biá, que é do Pará. Aí os irmãos já foram tudo na casa dele, mandou ele tirar ela. Meu amigo, já que ele tá fazendo isso aqui, meu irmão não gosta. Você leva ela pro Pará. Ela disse que não, que não ia. E aí não para, os irmãos dela já foram uma mão de vez, aconselhar ela pra ela largar esse homem de mão e ela não larga. E agora é comigo. Sem eu ter nada a ver. Agora ela arrumou confusão, foi com você. Foi comigo. E aí antes que aconteça o pior, eu tinha que vir aqui, caçar meu direito. Não é verdade? Verdade. Pois sim, tô aqui. Tá aí, então é isso. A dona do meu seu nome? Sim, meu nome é Eliane Mendes da Silva. A dona Eliane Mendes da Silva, quantos anos, dona Eliane? Eu tenho 38 anos. 38 anos. Pois tá certo, tá aí. Eu conversei com a dona Eliane e com o senhor... Juscelino. Juscelino. Senhor Juscelino do povoado Macaco. Vieram aqui na delegacia registrar um boletim de ocorrência. A dona aqui registrou um boletim de ocorrência contra a que... Caso ela não largar de mão pra chamar a polícia, tá vendo aqui? Caso ela não largar de mão, tá aqui, ó. Contato da polícia militar pra ela ligar pra polícia e resolver a situação. Mas que situação, né, rapaz? A irmã do marido da senhora aqui provocando a outra por conta de um certo aí namorado que não sabe nem como é a procedência. Pois sim, que esse homem tá com sete anos que tá aí, esse homem nunca voltou onde a família. Que homem é esse? Que não visita a família, nem a família não visita ele. Será que ele tem algum BO lá no Pará? Eu não sei não, senhor, senhor. Agora isso eu não posso lhe afirmar, mas... Só a polícia que poderá afirmar. Sim, senhor. Só a polícia. Então tá aí, gente, direto daqui da delegacia de polícia civil, Cris Soares para as redes sociais. Tchau, 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 tchau. Obrigado.